A Prefeitura de Governador Valadares intensifica essa semana a limpeza dos cemitérios municipais para as comemorações do Dia de Finados. Cerca de 30 mil pessoas são esperadas durante o feriado na visita aos jazigos. Esta semana é marcada pela preparação dos cemitérios para o Dia dos Finados. No cemitério Santo Antônio, no centro de Governador Valadares, os trabalhos de limpeza já começaram. No cemitério da Paz, no bairro Altinópolis, o cenário não é diferente. Do lado de fora, os trabalhadores retiram o mato que se estende até o interior do local. Enquanto um varre, outros carregam o lixo. O trabalho aqui é em equipe. As laterais do meio fio já estão com pintura nova. A diretora do Departamento de Serviços Funerários e Cemitérios, Silvia Munhoz, destaca o quanto é importante a manutenção do local para receber os visitantes. Essa ação é importante porque nesse período a gente intensifica a manutenção do cemitério, que também é realizado periodicamente, e a limpeza, para trazer um conforto para as famílias que aqui passarão e trazer também maior segurança para os visitantes. Aproximadamente 30 servidores atuam na limpeza do cemitério. A expectativa é que no Dia dos Finados, em torno de 10 mil visitantes passem por aqui. Esse ano a gente está com uma expectativa estimando aproximadamente entre 30 a 35 mil visitantes, passando pelas três dependências do cemitério. Cemitério da Paz, Cemitério Santa Rita e Cemitério Santo Antônio. Para o Cemitério da Paz a gente espera aproximadamente um terço desses visitantes. Ele é um cemitério já muito tradicional, assim como os outros, mas ele recebe todo ano um número de visitantes bastante expressivo. Seu Antônio cuida com frequência do local de descanso dos pais. Para o motorista, esta é uma maneira de demonstrar e retribuir todo o amor e carinho que foi proporcionado por eles quando eram vivos. É a morada deles, a gente tem que cuidar, a gente tem que vir, não só hoje, véspera de finado, eu venho sempre, de dois em dois meses, de três em três meses, se você quiser vir me procurar, você vai me achar aqui, limpando aqui, cuidando. Quem tem dúvidas sobre o local onde uma pessoa foi sepultada, basta procurar a administração do cemitério. O ideal é que a pessoa já venha munida dessas informações, para até facilitar mesmo, né? Mas caso isso não seja possível, o nosso escritório administrativo, dentro das dependências do cemitério, cada cemitério tem o seu escritório administrativo, estará de plantão, funcionando normalmente, para poder repassar essa informação. Então, aquela pessoa que ela não sabe, ou que ela tem dúvida, né, de qual é a quadra, de qual é a sepultura, ela pode estar buscando essa informação junto ao escritório administrativo. A diretora do Departamento de Serviços Funerários e Cemitérios, fornece dicas de segurança para os visitantes no dia dos finados. É muito importante também a gente deixar, né, alertado com relação às sepulturas, né? A gente sempre orienta para que essas pessoas não subam, não sentem em cima das sepulturas, para que não venha ocorrer nenhum tipo de acidente, né? Não transitem em cima dos tampões das sepulturas, né, para não vir quebrar, não vir se cortar. Então, é muito importante não subir em cima dos jazigos, né, não trocar os vasos de ornamentação de lugar. Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas a essa questão da segurança, principalmente no transitar dentro das dependências do cemitério.